Hum, como prolongar a vida? Depois que iniciaram os transplantes de órgãos no Brasil e no mundo, muita gente viveu um pouco mais. Pois é, isso também aconteceu com famosos. Confira nesse vídeo 6 famosos que já fizeram transplante de órgãos. Mas curte e comenta, Bloco Social. Começando! Oi gente, esse vídeo é bem curtinho, só pra gente marcar esse dia de transplante de órgãos aqui no país. Diagnosticado com câncer linfático, Reinaldo Giannechini fez um autotransplante de célula-tronco retiradas da medula óssea. Muita gente ficou muito feliz quando o ator, em 2012, disse que estava curado. E até hoje, ele está aí brilhando nas telinhas e também nas telonas, sempre felizes e fazendo campanha pra que muita gente doe órgãos e doe saúde e felicidade. A atriz, Drica Moraes, foi submetida a um transplante de medula óssea em 2008, após ser diagnosticada com leucemia. A artista da Globo contou que recebeu a ajuda de uma pessoa desconhecida. Pois é, mas o tempo passou e ela acabou conhecendo a pessoa que fez essa doação de medula e até hoje são amigos com muito carinho. Quem doa amor, doa vida. Olha aí o seu José ao lado da atriz, Drica Moraes. Até hoje, ele se tem como irmãos. Já a atriz, Cláudia Rodrigues, passou por um transplante de células-tronco no final de 2016, com o intuito de estabilizar a evolução da esclerose múltipla, doença autoimune que afeta o cérebro e o sistema nervoso central. A coleta foi feita por meio de uma pequena cirurgia no paciente. Já o doador teve que tomar uma medicação por cinco dias para aumentar o número de células-tronco no sangue, fazendo com que a atriz ficasse cada vez mais feliz. E ela está aí. O cantor da Roupa Nova, Paulinho, infelizmente partiu no final de 2021, deixando o país inteiro mais triste. Mas ele fez um transplante também para ajudar no tratamento contra a leucemia. Só que ele acabou não resistindo à Covid-19. Paulinho foi um dos maiores cantores da história do país e muita gente sempre vai lembrar de sua voz com muita saudade. Ele, claro, tinha muito talento. Em 2003, Norto Nascimento, ator da TV Globo, passou por um transplante de coração. A gravidade do seu caso levou o artista a se tornar um dos seis casos prioritários em São Paulo, numa lista com mais de 60 pessoas. O órgão que Nascimento recebeu foi de um médico chamado Ricardo Veiga, que morreu em um acidente de carro no Rio de Janeiro. Mas apesar de todo o procedimento ter sido um sucesso, Norto não resistiu a uma parada cardíaca e infelizmente faleceu em 2007. Nessa lista, a gente traz também o Duda Ribeiro, que foi também um ator global submetido a um transplante de fígado após ser diagnosticado com câncer no órgão. Em 2011, depois de ter trabalhado em várias novelas e filmes de muito sucesso, infelizmente o ator não resistiu. Recebendo homenagens de muita gente como Glória Pérez, dizia que ele era um grande amigo de sua filha, Daniela Pérez, e que deixaria muita saudade. E aí, você é a favor da doação de órgãos? Eu acho que sim, que é super importante, mas eu quero saber a sua opinião. Mas curte, comenta, compartilha, deixa seu recado todo dia. 8 horas da noite tem vídeo do seu bloco social.